Eu quero cumprimentar o presidente da casa, Heriberto Maciel, cumprimentar a mesa em nome de Federico, da PRF e João Vito, diretor da SCETRAN de Itajazeiras, Valdemar Carolina, o nosso coronel terceiro, e cumprimentar nossos vereadores, faço questão de falar nome por nome, tenho zelado essa Câmara Municipal de Cajazeiras, sempre bem representada pelos vereadores de Cajazeiras, a nobre vereadora Léa Silva, onde tive orgulho de aprender muito com ela, nunca fui do mesmo partido, sempre fomos de partido diferente, temos nossas brigas, mas a gente respeita. Nosso vereador Lindeberg Lira, Valdemar Carolina, minha do frigorifo, nosso Roberto da Rede, a quem eu tenho orgulho, a zona rural, ter um representante, ter um brocador de mato, um puxador de boi, Roberto, eu me orgulho, seu papel aqui na Câmara Municipal de Cajazeiras, o vereador João da Coca, Neto da Vila Nova, onde ficamos dois mandatos aqui juntos, né Neto, fazendo um grande trabalho, Nino da Esperança, nos orgulha fazer parte da história de Cajazeiras, o sargento Orlando, representando a Polícia Militar de Cajazeiras, eu acho que está na história, já está na história de Cajazeiras, representando a Polícia Militar nessa Casa Legislativa, a nossa vereadora, a Elza Bois, que tem um grande trabalho, tanto na zona urbana, na zona rural de Cajazeiras, e cumprimentar a todas as autoridades, a Polícia Militar, Civil, todos presentes, o Rotary, e a SC Tram presente, a todos presentes, e dizer, para amenizar o vereador Valdemar Carolina pela iniciativa do Maio Amarelo, ao lado do comandante João Vito, né, já ouvimos muitas falas, depois da palestra de Federico, que passou todas as palavras para todos, né, depois de ouvir todos, a gente quer agradecer, né, por essa iniciativa, e dizer que é cada um fazer a sua parte, né, fazer a sua parte, o governo federal faz a parte, os governantes de estado faz a sua parte, e os municípios fazem a sua parte, e é claro que a população que tem que fazer a sua parte, né, eu acho que se todos fizerem seu dever, eu acho que diminui a mortalidade do trânsito, vendo aqui, João Vito mostrando os dados, né, da cidade de Cajazeiras, a gente viu que diminuiu, João Vito, quero parabenizar, às vezes, ainda, a gente ouça crítica, né, mas se você for colocar o antes e o depois, Neguinho Modriã, o antes e o depois da cidade de Cajazeiras, temos a diferença muito grande, é claro que viemos nessa tribuna preocupado com o trânsito de Cajazeiras, em outras oportunidades, né, se você for lá no pé da letra, o antes e o depois de Cajazeiras, a gente vinha fazer crítica da SCTran, né, tinha muitas coisas da SCTran, tinha outras coisas de rotatórios, né, onde eu parabenizo as rotatórias, que você terá uma foto hoje, para mostrar Cajazeiras, né, e tem uma diferença grande, porque o governo, em nome de Zé Odemir, estou representando o prefeito Zé Odemir, Zé Odemir sempre tem administrado Cajazeiras com transparência e teremos o discurso de muitas pessoas de Cajazeiras, porque tiramos a corrupção do governo de Cajazeiras, o governo Zé Odemir, tiramos a corrupção, né, em outras oportunidades. Às vezes, não é nem o momento de falar, mas estamos falando também de gestão, né, quando estamos representando o prefeito Zé Odemir. Se o prefeito tivesse aqui, ele ia fazer a mesma coisa, ia defender, mas, mais uma vez, parabenizando a questão, o assunto, o Maio Amarelo, para tirar, levar muitas vidas que a gente vê em Cajazeiras, o trabalho da polícia militar, até era para ter sido, era para ser mais visto pelos governantes, eles fazem esse grande trabalho por amor, por coração, era para ser mais valorizado, a gente sempre andando em Cajazeiras e acompanhando e valorizando, valorizando esta categoria que tem trabalhado até fora de expediente. Eu parabenizo a Polícia Federal, a Polícia Militar de Cajazeiras, a SCTRAN, o trabalho da SCTRAN é um trabalho que ninguém, que eu nunca vi na cidade de Cajazeiras, estou completando 16 anos já na vida pública e não vejo esse trabalho, vejo sempre o trabalho sempre melhor do que outros governantes que tenham passado. Era isso, vocês, quero agradecer a vocês todos aqui, em nome de Zé Odemir, de nossos vereadores preocupados com a situação de Cajazeiras, e João Vítio, Neguinho de Bambinhã, todos os secretários que não presentam, Alineco Lourenço, representando o sindicato, eu quero agradecer a vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.